Doutor Responde, oferecimento Bon Giovanni Odontologia, nós acreditamos que podemos transformar o seu mundo através do sorriso. Visari, hospital de olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, há sete anos a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. E olha só essa pergunta, o cheiro forte na urina é sinal de infecção? O que se pode fazer para diminuir esse cheiro forte? Doutor Edmilson Long, urologista, responde para todas as pessoas também que tem esse problema. Boa tarde, doutor Edmilson. Boa tarde, Maíta. Bom, a pergunta que você me faz é em relação ao cheiro da urina. Se é normal ter um cheiro forte na urina, o que fazer para evitar? Cheiro na urina, a gente costuma dizer que é um sinal, não é um sintoma. As doenças, elas têm sinais e sintomas. E o cheiro, alteração de cor, nada mais é do que um sinal diferente, que algo diferente está no seu corpo. Cheiro da urina alterado, geralmente remete a gente pensar em infecções de urina. Mas também existem outras causas que são bastante comuns. Alguns medicamentos, alguns alimentos, algumas coisas da sua dieta e muitas vezes simplesmente falta de hidratação. Quando você não está bem hidratado, a urina geralmente fica mais forte, fica de uma cloração mais forte e de um cheiro mais forte. Principalmente nos dias de calor. Então, o que fazer para evitar isso? Descartar essas causas que eu falei, ver se tem alguma relação com medicamento, com infecção ou se você está bem hidratado. Descartando as causas possíveis de uma doença infecciosa, o tratamento para evitar isso é simplesmente você aumentar a hidratação. Como você sabe se você está bem hidratado? Geralmente eu explico para os pacientes, você vai estar bem hidratado não é pela quantidade de água que você bebeu. Simplesmente pela cor da sua urina. Se a sua urina estiver bem clarinha, cor de água, significa que você está bem hidratado. Então, o tratamento para evitar isso, salvo se você não tiver com uma infecção que precisa tomar antibiótico, é simplesmente você aumentar a sua hidratação. Tá bom? Obrigado pelo convite. Muito obrigada pela sua participação.